Todo ano, milhares de pessoas desaparecem no país e muitas vezes o sofrimento dos parentes dura décadas e até a vida toda. Mas aqui no estado, um programa de localização e identificação de desaparecidos, o PLID do Ministério Público, tenta acabar com essa angústia. Hoje, o sistema tem mais de 3 mil casos em investigação em todo o estado. Para quem conseguiu reencontrar o parente, é um alívio, um recomeço. A emoção é por causa de uma busca pela irmã, que durou cerca de 30 anos. O sonho era do Rudney e da avó. Ele conta que ela estava na fase final de um câncer e passou boa parte da vida procurando a neta. A avó, né, porque a gente estava correndo atrás e tudo. Minha avó falando que não queria para a chance ver minha irmã. Aí deu certo. Rudney já tinha procurado na internet, nas redes sociais. Colocava o nome dela e fazia todo jeito e não aparecia. E a agonia foi aumentando, aumentando. Só que aí, como se diz, teve um dia que ajeitou. Ele sabia que a irmã foi levada quando Melina para Cuiabá, no Mato Grosso, pelo pai que se separou da mãe e desde então todos perderam contato. A agonia acabou quando a gestora técnica do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público do Estado de Goiás, O PLID viu uma reportagem sobre a busca na Record TV Goiás, anotou os nomes e jogou no banco de dados compartilhados. O PLID no Ministério Público é um programa, um serviço que visa colaborar, corroborar com a busca de pessoas que estão desaparecidas ou de pessoas que desconhecem, por alguma razão, a própria identidade. Então, a gente trabalha fomentando dados e informações na atividade da busca da pessoa que desapareceu, como também na pessoa que desconhece a sua própria identidade. A irmã do Rudney, Viviane Alves do Carmo, foi encontrada morando a mais de mil quilômetros de distância. A irmã do Rudney já veio à Goiânia há pouco mais de um ano, mas é claro que é uma saudade de mais de três décadas que não acabou assim. Desde então, praticamente todos os dias, os irmãos têm um papo através de videochamada. E agora a gente vai novamente fazer essa ligação porque a Viviane está lá no Mato Grosso do Sul. Vamos chamar ela aí? Vamos, sim. O que você achou de encontrar o seu irmão? Era uma busca muito grande sua também? Sim, muito feliz. Nossa, eu vivia procurando ele, como ele também me procurando, não só ele, como minha avó. Eu dizia para Deus assim, Deus, me dê a oportunidade de ver minha avó antes dela falecer. E deu a única oportunidade que Deus me deu, foi de ver ela antes dela falecer. Se passaram 30 anos, mas antes dela ir, Deus me deu a oportunidade. Graças ao PLID, outras pessoas já foram encontradas depois de uma apuração de dados que complementam as informações que chegam sobre os boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil de Goiás. Teve um caso de uma mãe que reportou que tinha uma filha que tinha desaparecido, que ela já não tinha notícia dela já há muitos anos, cerca de 10 anos. E uma vez que esse registro caiu no nosso sistema, no PLID, nós verificamos, consultamos nos processos judiciais, fizemos uma busca em processos judiciais e encontramos um processo que essa filha respondia em outra localidade, em outra comarca. E por meio dos dados do processo, nós conseguimos o telefone e estabelecer o contato entre mãe e filha. O Ministério Público de Goiás é o único do país interligado para a comunicação simultânea de desaparecidos por meio dos boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil do Estado. Goiás, ele é um Estado que sai à frente no compartilhamento dessas informações e isso tem gerado resultados positivos, como pode ser percebido, por meio do último anuário de segurança pública publicado recentemente, onde mostra que no nosso Estado a gente teve uma redução de 8,8% no número de vítimas desaparecidas, seguido aí do Estado de Minas Gerais com uma redução de 1,3%. No perfil de desaparecidos, a maioria é de homens na faixa etária entre 18 e 35 anos, muitas vezes viciados em drogas. Mas pessoas com algum tipo de doença que leva ao esquecimento também engrossam essa estatística. Um exemplo é o senhor iranifrutuoso de Assis, que hoje estaria com 77 anos. Ele está desaparecido desde junho de 2022 com Alzheimer, sumiu em Jatai, na região sudoeste de Goiás, depois de um surto. A filha conta que já fez todos os tipos de buscas. Destaca o problema relacionado à informação sobre pessoas que chegam em instituições sem identificação ou memória. Eu fiz peça do Ministério Público de tentar me ajudar nessa questão de pressionar a polícia para pressionar a ajuda, porque a família sozinha, pressiona a ajuda. E é justamente essa a última evolução que o Ministério Público de Goiás pretende trazer para ajudar parentes de pessoas desaparecidas ou aquelas que chegam sem identificação em instituições públicas, como o abrigo de idosos e hospitais, e permanecem muitas vezes por anos, sem encontrar a família. A gente pretende fazer um trabalho de contato com as direções, as coordenações, enfim, com a gestão das ILPIs no estado de Goiás, para que eles identifiquem aquelas pessoas idosas que ou desconhecem a própria identidade, ou as pessoas que querem restabelecer o contato com a sua família e não saibam onde os familiares estão. E a gente promover esse encontro. E aí a gente quer estabelecer com os hospitais que eles nos notifiquem essas situações em que uma pessoa comparece a uma unidade de saúde e ela desconhece a sua própria identidade, para que a gente possa fazer o confronto com as pessoas que estão buscando familiares e que estão registradas no nosso sistema. O alívio de quem encontra uma pessoa desaparecida é como um fôlego para uma nova vida. Bom demais, né? Depois de praticamente 20 anos de sumida e a gente encontra a minha irmã, foi bom demais. Isso foi uma festa sóbria. Graças a Deus que deu certo e continuou dando certo, né? Posso dormir tranquila, né? Graças a Deus. E saber que ele está bem, né? Ele está com saúde. Ele é a minha família, né? Que eu tenho, mesmo distante, mas eu estou muito feliz mesmo. E aí eu falei, você vai, vamos aqui, eu caçou, né? E estamos juntos, mesmo distante, mas estamos juntos. E se eu pudesse, estaria aí com ele.